Cara, Rainbow Six simplesmente não faz mais sentido. A nova operação New Blood chegou essa semana trazendo uma série de novidades e mudanças no jogo, mas em tempos, essa foi a temporada com o maior número de desaprovação, e o motivo é muito simples, ela não faz sentido. A gente vai conversar sobre isso nesse vídeo e também sobre os teasers da terceira temporada com mais sniper na defesa e até um rework completo na Aruni. Eu acho que o ponto que mais deixa essa ideia de desconexão da temporada são os balanceamentos de operadores. A gente já viu muita coisa bizarra acontecer, como um simples tiro destruir um escudo à prova de balas, uma agente com uma melouse C3 de blindagem, armas sendo nerfadas por simplesmente serem divertidas de se utilizar, e a lista é bem longa. Porém, agora com a operação New Blood, a Ubisoft foi um pouquinho além. A começar pelas olhas que perde a granada de impacto por ser muito tático, que vai completamente contra o nerf da Biriba na atualização retrasada que a Ubisoft disse, que tava nerfando a Biriba pelo alto poder de fogo e de eliminação que ela tinha, entre aspas. Logo, a ideia é que a Biriba seja utilizada contra gadgets e pra ajudar no map design apenas, e não pra pegar kill. E olha só, é exatamente o que a Solis consegue fazer? Então não fez sentido, eu ainda tô tentando reaprender a jogar de Solis, e eu confesso que tá menos pior do que eu esperava. Porém, ainda assim não faz sentido algum essa mudança. O Demus é outro, coitado. Recebeu um buff com a adição de cabos na AK-34 dele pra ver se melhora a situação do operador, e assim, quando você vai usar o gadget em si dele, você dispensa completamente a AK e usa o revólver no lugar. Grande buff pra habilidade, hein, sejamos sinceros. Além disso, entra a Nuk, uma operadora furtiva que perdeu toda a sua furtividade algumas temporadas ao perder seus passos silenciosos. Imagina você sumir das câmeras e você ainda conseguir ser escutada pelas câmeras. Pois é. Não contente com a Solis já enxergando a Nuk, armas que são difíceis de funcionar com o silenciador, o lésion que fura a Nuk, agora nessa temporada a Ubisoft te dá mais um motivo pra não utilizá-la. Arames agora causam um dano ao tentar passar por ele. Olha só que praticidade, né? A Ubisoft diz que não é justo uma operadora conseguir chegar até a área de bomba sem fazer barulho e ser detectado, né? Mas, digamos que essa é a ideia de uma operadora furtiva, né? Novamente, não faz sentido. Daí a gente entra no ponto do Membership, que no próprio trailer de apresentação a Ash tá utilizando a holográfica invertida mirando pra operadora. Detalhe bacana, detalhe leve. Só que, relevando os problemas do Membership, muita gente gostou, no final das contas. Porque a opção anual é, claro, uma parada bizarra. Você paga quase 300 reais, o preço de um jogo cheio. Você vai tá pagando o dobro do que era o passe anual no passado por apenas skins. Porém, a opção mensal, ela compensa bastante, principalmente no primeiro mês. Porque comprando o passe de batalha, por exemplo, com créditos R6, você gastaria 50 reais. E assinando o Membership, você paga apenas 40 reais. Sem contar que, cancelando a renovação pro segundo mês, você ainda continua com o passe de batalha desbloqueado bonitinho na sua conta. E como você pode ver, muita coisa anda não fazendo muito sentido. Mas já se inscreve aí nesse canal que isso faz muito sentido pra gente e fica de olho. Porque dia 10 de julho a gente vai sortear 7.500 créditos R6 com uma skin exclusiva pra um dos subs lá na Twitch. Então corre lá e deixa o Prime e boa sorte. Só que assim, pra mim, o ponto que mais chocou foram os amuletos de streamers. Os amuletos são bonitos e tudo mais, bem trabalhados. Porém, deram um amuleto pro Skyt, que é uma das personalidades mais tóxicas que tem no console. E já usou MT no passado, olha que legal. Dizem os fãs dele que ele não fez isso por mal. Foi aquele famoso, não consegue ir contra, então junte-se a eles. Só que além dessa parte que já é meio chata, né, do cara tá trapaceando no game. O amuleto do cara é um plágio de um ícone de uma empresa de construção civil, olha só. Sim, ele se apropriou de uma logo que já existe, fez algumas mudanças e colocou dentro do jogo. Olha só que legal, né? E só pra deixar bem claro, tá, isso aqui não tem nada a ver com o meu amuleto, inveja ou deboche ou coisa do tipo. Se o meu amuleto estivesse dentro do jogo, a minha crítica ia continuar sendo a mesma coisa. Eu já comentei sobre isso no Instagram e o fato desse cara ter todo esse histórico que ele tem de trapacear ao vivo. O fato desse cara receber um amuleto é um tremendo tapa na cara da gente que produz conteúdo, velho. Enquanto isso, eu aposto que você não viu a Ubisoft divulgar o caso da Resina, que é uma streamer sul-coreana que perdeu o lucro com o amuleto dela porque a Twitch encerrou as operações na Coreia do Sul, então, teoricamente, ninguém consegue mais dar sub nela. Daí foi criado um código de resgate eterno pra quem quiser ainda assim o amuleto dela. O código e o site pra você resgatar o amuleto vai estar aqui na descrição, mas eu aposto que você não viu a Ubisoft mencionando isso, né? Mas enfim, falando de coisa boa, os recrutas novos deixaram um gosto amargo na boca porque muita gente tá sentindo falta daquela line full recruta e do meme que existia por trás. No lançamento da Operação New Blood, você só via isso no Reddit, do pessoal colocando o PT com 10 recrutas na mesma partida. Porém, os novos recrutas já estão abrindo um mar de possibilidades e eu, particularmente, tô curtindo bastante. Mas, claro, isso não muda o fato de que a Ubisoft vendeu uma ideia maior do que era com os recrutas. A ideia de um gadget totalmente novo e uma repaginação suprema do personagem e no final do dia eles só reutilizaram um pouquinho dali e um pouquinho daqui e fizeram um mega reward, que não dá pra chamar isso daqui de remaster, eu acho. Sendo bem sincera, a Ubisoft poderia muito bem ter dedicado esse tempo extra pra criar dois novos gadgets secundários pra dar um chamativo maior pra esses recrutas, principalmente. Ou, às vezes, só ter adicionado as miras nas pistolas, que é o que eu sonho e seria tão simples de fazer, cara. Caso tudo isso daqui soasse demais pra Ubisoft, eles poderiam ter dedicado algum tempo pra corrigir bugs que não fazem sentido existirem há tanto tempo. Como o bug do defensor passar pelo wire jab sem ativá-lo, dos defensores passarem por claimers sem sofrer um de dano sequer, ou o mais bizarro pra mim até hoje é o fato do cara conseguir sair da partida pra não tirar a kill e ainda assim conseguir retornar em menos de 30 segundos pra partida. Por enquanto eu não vou mentir, a Operação New Blood vem sendo a pior temporada que eu já vivenciei em toda a história do CD, olha que eu jogo desde o beta, cara. Não só pelo meu início terrível na ranqueada, mas sim pelo conteúdo da temporada. Essa season passa uma vibe muito maior de patch de mid-season grandão do que uma temporada nova em si. Sem contar que os bugs iniciais da temporada com os problemas de sensibilidade no console, problemas de áudio que estão terríveis, o membership que não tá aparecendo e tá cobrando duas vezes, enfim. A situação tá tão estranha que o Rainbow Six não teve nenhuma participação no Ubisoft Forward, que foi tipo a conferência da Ubisoft esse ano, nem com a data do R6 Mobile, nem com essa nova temporada, nenhuma dessas duas coisas foram citadas. The Division 2, por exemplo, recebeu uma nova temporada essa semana e teve um destaque no pós-evento, e o Siege na mesma situação foi totalmente ignorado. Eu particularmente só vou pular essa temporada mentalmente e me preparar pra terceira season, porque lá teremos um novo operador de grego, trazendo uma nova arma pro jogo, e agora com esse novo passe de batalha, a Ubisoft soltou alguns teasers da próxima temporada. No bloco E15 do passe de batalha, em um dos amuletos, tem a fala do Glass. Os melhores aprendizados que eu já tive foi numa competição de tiro ao alvo, e se a gente for lembrar em 2017, no ano 2, foi revelado que o Glass passou por um treinamento junto da Galanos, que é uma ex-agente da Rainbow franco-atiradora, né, uma sniper, e que olha só, vem da Grécia. E existe um boato de que esse próximo operador seja uma mulher chamada Escopos, que se a gente for traduzir significa propósito em português. E levando em consideração de que esse próximo operador vai ser um defensor com uma arma nova, qual que é a chance de ser uma opção de sniper chegando na defesa? O Justin Loringard, que é o responsável pelos kits dos operadores, mencionou há algumas semanas que ele tinha checado a build da arma, e ela é muito diferente do que a gente já recebeu no jogo. Seria essa então a deixa pra não chegar o meu operador robótico que eu falo há tanto tempo aqui, mas chegar a Galanos no lugar? Talvez ela possa ter alguma filiação com a Keres, a organização criminosa do Deimos, e chegar como uma espiã dele, já que o passe de batalha dessa temporada tá falando muito de espiões, e até referência a Cavalo de Troia tem aqui no meio. Baseado que o Deimos disse que a Rainbow já estava morta, seria essa uma das razões? Um agente filtrado dele? Outro item do passe de batalha do bloco E11 tem uma citação da Finca dizendo que parece que a prótese da Aruni tá começando a rejeitar o corpo dela, o que poderia indicar talvez que a Nighthaven vá construir uma nova prótese melhorada pra ela em algum momento, o que pode se converter em grandes atualizações pra operadora dentro do jogo e até um remaster completo. Baseado que a Ubisoft tá lançando menos operadores pra recriar os operadores e dar uma cara nova pra eles, e que a Aruni também caiu bastante nesses últimos anos devido aos nerfs que ela sofreu, o lançamento da Brava, pra essa terceira temporada talvez não, mas quem sabe eles não façam essas mudanças na Aruni pro décimo ano de conteúdo. E viu só? Só esses pequenos detalhezinhos já não soaram bem melhor que a Operação New Blood? Pois é. Dica que a forma rapaziada Rainbow Six Siege não anda fazendo muito sentido, mas eu tenho fé que isso vai melhorar. Enquanto isso eu te convido a assistir as nossas lives e participar também do sorteio do dia 10 de julho. Pô, mais skinzinhos exclusivos, uns créditozinhos ali pra renovar o guarda-roupa, sempre bom, né? Dá essa moralzinha pra gente pro nosso sonho continuar acontecendo, e eu só tenho a te agradecer pela companhia durante todo esse vídeo. Espero de coração poder estar com você por aqui no meu próximo vídeo, e... até mais, galera. Fiquem com Deus. E aí E aí E aí A couple steps per in slow motion A couple testin' it all